Música Sextou o meu povo com o Igor Franco essa semana, é uma semana de muitas felicitações Porque a nossa querida capital de Goiânia chega aos seus 90 anos de idade E é claro, esse programa especialmente para parabenizar a nossa cidade Parabenizar o nosso prefeito Rogério Cruz, que muito tem feito por Goiânia E nesta data comemorativa, o prefeito Rogério Cruz tem trazido para Goiânia vários shows Jean Giovanni, Paulo e Paulina, Amado Batista E você, é claro, é mais do que nossos convidados a participar Então, a nossa cidade, os mil parabéns pelos seus 90 anos de idade Durante a semana eu atendi os coordenadores do nosso projeto Passaporte para Vitória Onde nós fizemos vários alinhamentos, decidimos algumas questões E pelo sol estar muito quente em nossa capital Nós conseguimos a doação da abelha rainha, que eu quero agradecer aqui o Jeová Quero agradecer aqui a Rayana, que oportunizou um protetor solar para cada menino e menina Em nome do projeto Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura Eu quero agradecer a abelha rainha, o seu dono, o Jeová A sua filha Rayana, que de pronto nos atendeu E vocês podem acompanhar conosco essa entrega dos protetores solares A cada filho, a cada filha que participa aí do nosso projeto Alô você do time Real Matismo, grande amigo Fabinho Que é o coordenador do Real Matismo em Goiânia Um grande time de futebol Nós conseguimos para vocês um dia, um momento Lá no Estádio Olímpico, agora no mês de dezembro Para bater uma bolinha E é claro, eu vou levar uma caixinha de caneta E eu vou dar uma para cada um de vocês, viu? Porque eu vou estar em campo Eu atendi aqui o nosso amigo Theo O Theo é um grande profissional de educação física E ele tem um sonho na região noroeste de Goiânia Lá no bairro da Vitória Implantar um núcleo do projeto Passaporte para a Vitória Então estarei na próxima semana Realizando uma visita técnica Para ver a possibilidade de acolhê-lo E contemplar também no bairro da Vitória Com esse belo projeto Gente, com muita alegria No dia 18 nós recebemos o Marquim Goiá Como membro titular dessa Câmara Municipal de Goiânia Vereador eleito por Goiânia Marquim Goiá, um grande irmão, um grande parceiro Que há 23 anos vem buscando E agora a justiça foi feita Meu irmão Marquim, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis E eu fico mais honrado ainda Em nome do Bloco Vanguarda E recebê-lo em nosso grupo Nosso bloco parlamentar Marquim Goiá é o novo integrante do Bloco Vanguarda Fazendo a diferença, entregando bom resultado E você, me acompanhou lá no programa Politeia? Um debate de altíssimo nível, como sempre Com o Luiz Gama Nós apresentamos algumas pautas Discutimos algum projeto E você pode nos acompanhar em nossas redes sociais E as demandas do nosso gabinete não param Nós estamos aqui com vários ofícios Vários requerimentos Solicitando manutenções Serviço de terraplanagem Conclusão do campo lá do Aroanã Onde o Fabinho é o coordenador, juntamente com o Guilherme Gil Do nosso projeto Passaporte para Vitória Nós pedimos também O recapeamento a asfalto Que liga o setor Parque Santa Maria Ao residencial Aroanã Nós teremos agora, gente Nesse final do mês de outubro O mutirão da Prefeitura Na região leste de Goiânia Então nós estamos fazendo aí As solicitações Ao prefeito Rogério Cruz Ao secretário Dens da CINFRA Bem como do Ação da Comur Para que dê celeridade nesses atendimentos Instalação de academia ao ar livre Juntamente com revitalização da Praça Maria Luíza Lá no setor Maria Luíza Que precisa revitalizar a praça Nós já fizemos o pedido Já fizemos o requerimento E um pedido que é de grande importância Grande clamor popular Que é a revitalização da Praça do Palmito E a reforma da pista de Cooper Com a academia ao ar livre Também foi feita Então aqui é o seu vereador Igor Franco Apresentando o Sextou, meu povo E agora em ritmo de aniversário Deus abençoe cada um Gostou do nosso vídeo? Curta, comente e compartilhe E ele também será disponibilizado Para você enviar para sua família Enviar para seus amigos Para que acompanhe o trabalho Deste vereador Fazendo 4 anos em 2